Oi gente, chegou o vídeo do mês de lançamentos de livros de crime, suspense, mistério e terror agora em junho. Esse mês que chega a gente tem mais lançamentos atuais, menos reedições, um reaparecimento aí de um autor que eu não vejo faz tempo e uma maioria de dicas mais versáteis, digamos assim. Antes de falar sobre os lançamentos, deixa eu dizer pra vocês que todos os livros que vão ser comentados aqui tem link pra compra na descrição, tanto o livro quanto o e-book e pra quem quiser ajudar o canal, além de comprar pelos links, também pode ajudar dando uma curtidinha neste vídeo, se inscrevendo no Literatura Policial e ativando as notificações. Muito obrigada a todos pelo apoio. Agora vamos para os lançamentos de junho. Gente, vocês lembram do livro Nem Féias Negras, do francês Michel Bussi? Eu adorei esse livro quando eu li, sempre recomendo pra quem me pede indicação de um livro legal de mistério e agora o Michel Bussi tá lançando mais um livro, até que enfim, já faz um tempão que eu não ouço falar dele. O livro é Eu Devia Estar Sonhando, sai pela editora Arqueiro e a sinopse é bem intrigante. A história é sobre essa comissária de bordo que vai ter o caso, aparentemente vai ser uma história de amor, mas ela vai ter que deixar isso no passado. E aí, 20 anos depois, começam a acontecer umas coincidências, pra quem acredita em coincidências, né? Ela é escalada pros três mesmos voos, como aconteceu no passado, tudo na mesma ordem e várias coisas se repetem. Uma música no rádio, um passageiro cantarolando uma música, realmente um pouco sinistro, e aí o autor constrói essa história que parece ter uma brecha no tempo, não sei. Como eu gostei de Nem Féias Negras, eu quero muito ler este lançamento também. Esse é um autor que muita gente que gosta de livros de suspense passou a conhecer, porque a editora Gutenberg tem publicado com certa regularidade os livros dele. O inglês Robert Brindsen, e o lançamento chama-se O Canibal de Nine Elms. Esse livro é o primeiro de uma nova série do autor, e tem uma investigadora como protagonista, a Kate, que vai atrás desse serial killer, cujos crimes são muito parecidos com o caso do passado. Vamos àquele lançamento já esperado, pelo menos que tem acontecido nesse primeiro semestre de 2021, né? De um livro de Hacene Lupin. Dessa vez eu começo com essa edição de Agulha Oca, da editora Principes, livro publicado por Maurice Leblanc em 1909, que tem uma parte ambientada na cidade francesa de Le Havre. Essa cidade virou um ponto turístico por causa desse livro do Leblanc, e ela chega a aparecer na série Lupin, da Netflix. Esse é um dos livros mais conhecidos do personagem, então fica mais uma dica aí pra quem amou a série e ficou com vontade de conhecer outra história de Lupin. Pela editora Principes ainda, vai sair Agência Barnet e Associados, As Novas Aventuras de Hacene Lupin, que é um livro de contos, Hacene Lupin e as Oito Badaladas do Relógio, com contos que foram originalmente publicados em 1923, Hacene Lupin e Victor da Brigada Anticrime, publicado em 1933 na França, e também tem este livrinho aqui do Lupin, que é a primeira aventura dele, a Sene Lupin, O Ladrão de Casaca. Me chamou a atenção que o texto aqui é integral e traduzido do original em francês. O Ladrão de Casaca, que foi um livro publicado em 1907, e foi uma história feita por encomenda pra uma revista francesa da época, pra contrapor a popularidade do Sherlock Holmes na França. Então, ficam aí essas dicas pra ajudar no Esquenta pra segunda parte da série, que vai estrear dia 11 de junho na Netflix, com o Omar Sy como protagonista. Já a editora Novo Século tá lançando um box, o box Artimanhas de Hacene Lupin, com um apanhado de contos do personagem. São três livros, O Ladrão de Casaca, Hacene Lupin contra a Relógio Choms, e 813, A Vida Dupla e Os Três Crimes de Hacene Lupin. Nesse lançamento, pelo que se pode ver nas imagens do livro, tem ainda três marcadores muito lindos e personalizados de cada livro, e tem um pôster também alusivo ao livro Hacene Lupin contra a Relógio Choms. Então, pra quem ainda não comprou nadinha, nadinha do Lupin, essa é uma boa pedida, já que é um box com vários contos desse personagem que voltou a conquistar os leitores. Agora, um livro que me chamou a atenção. Eu nunca ouvi falar desse autor, Richard Osman. E o nome do livro é O Clube do Crime das Quintas-Feiras, que é uma história sobre um grupo de aposentados que vivem em um retiro na Inglaterra, e eles gostam de conversar sobre casos policiais antigos pra tentar solucionar esses chamados cold cases, né? E aí acontece um crime na cidade, e eles vão tentar resolver. Tá escrito na sinopse que essa é uma história de mistério e assassinato que pode ser extremamente engraçada. E realmente, eu não me lembro de ter lido nada parecido com essa trama nos últimos tempos. Então, um tanto quanto interessante. A editora Verus lança em agosto A Garota A, dessa escritora britânica chamada Abigail Dean, e esse me pareceu pela sinopse um thriller psicológico no estilo dos livros da Paula Hawkins e Gillian Flynn. E a trama é sobre essa mulher que consegue escapar de um cativeiro, ela tem todas essas lembranças misteriosas de infância relacionadas à família, e depois de muito tempo, ela vai ter que reviver isso por causa de uma situação que se impõe na vida dela. E aí ela vai descobrir coisas talvez chocantes, não sei, daí tem que ler o livro pra saber. Esse autor eu não conheço, conheço apenas de nome, mas eu nunca li nada dele, o Don Winslow, que tem vários romances policiais e até uma série com um investigador. Ele chega com esse lançamento, A Queda, pela HarperCollins, um livro com seis contos inéditos, são contos de crime todos ambientados nos Estados Unidos, com um viés, pelo que entendi, mais urbano, né, mais noir, explorando temas como tráfico de drogas, roubo de joias e por aí vai. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo com apenas alguns dos lançamentos de junho. É como eu disse, quem quiser também pode deixar dicas nos comentários de livros que eu acabei não incluindo aqui nessa seleção, né. Lembrando que todos os livros e e-books citados nesse vídeo estão disponíveis para compra na descrição também, tem o link tudo direitinho, e eu agradeço sempre quem usa meus links pra comprar livros e pra me apoiar aqui no canal, pra eu continuar criando conteúdo. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal do Literatura Policial, ativa as notificações, deixa um comentário, segue o Literatura Policial nas outras redes sociais. Eu vou ficar por aqui, mas a gente se vê no próximo livro. Tchau!